A Larique sofreu a vida toda pelo vício dos familiares. Hoje, a empregada doméstica resolveu participar da campanha Dia do Combate ao Fumo. Já tive alguém na família que morreu com problema de pulmão, provocado pelo cigarro. E tinha um filho fumante, que graças a Deus, fazendo tratamento químico, ele conseguiu já estar há três meses sem fumar. O COMEM, Conselho Municipal de Entorpecentes, desenvolveu um trabalho para informar as pessoas sobre os danos que causa a fumaça do tabaco. De acordo com o conselho, quem vive 80% do dia com fumante é o equivalente a ter fumado 10 cigarros. A fumaça que atinge o ar pode ser três vezes mais prejudicial a quem não fuma. No centro da cidade, o COMEM fez uma troca com o motorista, um maço de cigarros por uma porção de frutas. É feita uma troca de nicotina por vitamina. É uma campanha pontual que visa justamente levar as pessoas a refletirem que no Brasil são 200 mil mortes por ano e são diversas doenças crônicas causadas pelo fumo. O SBT Santa Catarina também apoiou uma das ações da campanha. Dezenas de lixeiras espalhadas pela Rua 15 de Novembro foram envelopadas para despertar o interesse dos fumantes. São várias entidades que estão envolvidas. O nosso cliente, na verdade, é o COMEM através da prefeitura, mas o projeto foi abraçado por muita gente. Várias empresas da região resolveram apoiar também. Então, todas elas também estão com a gente aí na rua para fazer esse trabalho.